E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui na Roça do Cinto. Rapaz, fizeram aqui uma obra de arte aqui, que eu digo, não é para qualquer um não, viu? Olha, estão deixados. Esse aqui dá uma mata bruta. Ficou, foi 10, foi top. Aqui agora ficou, foi top. Olha lá. Limpinho da silva, só no jeito de colher depois, quando os cajus chegarem. Tem umas florzinhas, viu? Tem umas florzinhas de caju, viu? Viz? Muito bom, muito top mesmo. Roça do Cinto, viu? Aqui no tempo do meu arroz, cana, banana, cana tiana de moagem. Tem aqui também os pezinhos de banana, os pezinhos de coca, que é pé de caju. Tem dois pés de buriti e tem uns pezinhos de manga aqui também. Pé de manga ali, outro pé de manga ali, ó. É um pé de manga. E tem um grandão aqui. Eu fiquei apaixonado, foi por esse limpo. Ó, limpado de boa mesmo, ó. Ah, esse mesmo. Muito bom. E ali em cima, galera, ó. Em cima aqui, ó. Aqui, a bonde aqui, ó. Lá em cima. É buriti. Você acredita que, aqui ainda na taxa, o mês já dá, nós estamos chegando no mês 8. Seca. E aqui, como é que tá, ó. Água. Cheia de cabeça de prega. E logo, logo vai virar cururu, sápios. E um pé de manga. E esse aqui, pé de manga. Dois pés de... Um, dois, três pés de buriti, ó. Um, dois. Um, dois. E tem outro pé de buriti lá. Aqui, ó. Esse aqui é pé de buriti. Esse aqui não. Esse aqui, ó. Pé de buriti. E esse aqui é pé de manga. Esse cara vai falar, não, corta esse pé de manga, que não dá mais manga. Meu e meu amigo, não tem quem faça cortar um pé de manga desse aqui, ó. Só a sombra que esse... Que esse pé dá. Esse pé de manga dá. Hum. Hum, hum. Se a pessoa bem sobera, não desmata não, meu irmão. É isso aí. Roça do sítio, curral velho, ó Ferrai do Piauí. Valeu. Chama. Que nóis. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.